Música Bola enfiada, chegada do galo, aí, Paulinho recuou a bola para o Cleiton, finalizou muito mal, descruzada, bola enfiada, pode pintar o primeiro gol do galo, gol, 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 atlético, Paulinho, o vibra, torcida do galo do Mineirão, bola enfiada para ele, Caramba, vem Atlético Pelo na visca do cruzamento Não, chute direto pro gol No cantinho Foi buscar o goleiro Clayton Passe no meio Lucas Evangelista, bola enfiada Pro Sacha, bateu Gol 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 É de gol O Bragantino Eduardo Sacha O nome do gol Na cara de até aqui Ou um Atlético Ou um Red O bom Bragantino Tem jogador caído aí já É o Pode pintar o segundo Não, Paulinho Tático Do Red O Bragantino Cruzamento Sai do gol Clayton Paulinho tava fechando lá Mariano Meio de gols Ele bate Pra fora O Patrick Patrick Finalizar, mandar pra fora A esquerda do gol Toque de mão na bola O Red O Bragantino Mandou seguir A vitragem Cruzamento Olha o vizinho Do Vargas Foi com o pé mole Na bola Foi com ela Tiago Bobas Bateu Everson Galo Vem pra cá Com a atleta Para a sobra Agora Paulinho Finalizou Teve o 10 Esquentei Fintonizado O balanário Dizinho O Vargas Tentou Bola Sobra Paulinho Goool 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 Tá impedido Impedimento marcado Goool Vai Massa Bruxa Vai Massa Bruxa Vai Massa Bruxa